A CIDADE NO BRASIL Mas quando você queria sair e ir para o próximo mundo, seu caminho foi bloqueado por algum Deus não conhecido? Outlanders! Sua jornada termina aqui. Quem você é? O sustentador dos princípios divinos. O sustentador dos princípios. E a mulher está contra os humanos agora. Ué, é todo de anime. Maneiro demais. Eu gosto pra caramba dos animes, né? Então, assim... Gosto muito dos animes, inclusive. Pô, CG foda, hein? Selecione um gêmeo. Ah, são gêmeos. Fala pra eu botar... Vocês querem que eu bote em japonês? Eu vou botar em japonês. Calma, é que não apareceu nem opção pra mexer. Mas vamos lá. Vou escolher o cara. Ensina o seu nome. Ó, o David Jones, né, irmão? Vambora. David Jones. Ih, já era. Leva a menina. O moleque é brabo já. Tem os poderes. Voa, tá vendo? Tem asa. E foi assim que o Ser Divino de Chris se levou a minha irmã. Ó. Ah, ele perdeu os poderes. Aí você vai começar a bunda. Ó. Aí você, obviamente, não vai estar daquele jeito. Muito legal. Ah, ele tá contando a história pra safada aí. Ah, ele resgatou a Paima da água. Pescou ela. Ela vai ser a guia, ok. Ó, vamos lá. Ó, o A pula, né. O B bate. Ai, ele flutua a espada. O cara é bolado. Ó, o RB da Dash, ele tem a barra ali de... Aqui são os itens, ok. Vamos seguir a... Ah, como é o nome dela? Paima. Ih, molhado. Se você segurar, ele bate mais. Ó o slime, né. Ou pra quem conhece, que é familiarizado aí com o... O Ragnarok. É um porin, isso aqui. Porin azul, né. Interagir. Isso aqui é um ponto de teleporte. Ah, abro o mapa do mundo. Dois selecionam o ponto de teleporte. Se teleportar pra cada localização. E como é que é o mapa? Tá. Tá, entendi. Essa é a primeira área, uma área menor, né. Mantenha o LB pressionado pra abrir a roleta. Ah, tá. Eu posso vir aqui e selecionar o mapa, ok. Tá. Eu acho que ele quis que eu fizesse isso pra, né. Ok, missão atual é o amarelo. Quero esse aqui, o Dodge 7, que acabou de virar sub pelo quarto mês. Será que o Dodge mandou 100 bits? Muito obrigado, gente. Ó. Ai, tá japonês, boa. Fica lá. É igualzinho o Zelda mesmo. Eu tô falando que esse aqui é o Zelda Breath of the Waifu, né. Ah, tá. Estátua dos 7. Vambora. Pode ser que você está procurando. Sei lá. Sei que eu tô ganhando XP. Cara, essa menininha aí parece aquela companheira do Kirito no Sword Art Online, né. Ó, temos uns itens aqui. Como é que vai pegar? Uma fruta redonda bonita, pô. Só abundante todo tervato, tem um aroma e tal. Isso aqui... Abre o inventário. Ó, aí eu vejo os itens, né. Aí aqui, né, ela recupera a vida, beleza. Dá pra eu botar essa fruta aqui de... Dá pra eu subir aqui? Dá pra subir. Tá. Vamos pra onde agora? Ah, tem... É só seguir o caminho aqui, né. Visão do pássaro. Vamos ver. Muito bonito o jogo, hein. Um estilo... Eu adoro anime, né, cara. Aquela é uma estatua. Aquela é uma estatua. Aquela é uma estatua espalha pela terra sem proteção. Deus como controla o vento. Deus amenor? Caraca, é quase o Deus amenor! Mas, na verdade, é o Deus anemor. Entendeu? É quase o amenor. E tire, e tire. É o Deus amenor, moleque. O rosteiro que voa a favor do vento, ok? Verifica o menu de missões mais tarefas. Tá. Até a tal da visão do pássaro. Cara, eu apertei e não aconteceu nada. A visão do pássaro tá fake news, hein. Ah, segura o botão pro vento? Cara, eu tô segurando, não aconteceu nada. Bom, vambora. Não temos tempo a perder, vambora. Isso aqui é... deixa eu ver. Opa! Caraca, eu já tava... Caraca! Eu nem queria matar o Michio, ele era basicamente um Pokémon. Peguei uma baga. Caraca, eu matei o Pokémon, cara. Ele nem era inimigo, mas me deu a carne. Isso aqui. Caraca, eu matei o Pokémon, mano. Matei o Pikachu. Não, pior que não. Parecia o Eevee. Matei o Eevee. É F4 Eevee. Foi sem querer. Caraca, aí. Eu vou falar pra vocês que eu tô achando... Inacreditável que esse jogo é de graça. Inacreditável. Sério. Como é que nada mais rápido? Ah, tá. Aperta aqui. Matei o Pokémon, mano. Foi sem querer. Foi mal. Ó. Cheguei na estátua do Deus aí, do Deus Amenô. Tem que ter o Latire e o Dorime também, né? Se não tiver os três, não fecha. O que que eu vou ganhar aqui? Minhas asas de volta? Eu queria voar, pô. Vamos voar? Oh, 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 oh. O que que eu ganhei? Não, loucura que esse jogo tem pra celular. Também, tá? Ah, agora eu vejo o mapa todo. É isso? Ok. Passei pro level 2. Dodá. Dodá queimando a Morgana no Persona 5. Acabou de sentir os elementos do mundo. Sentir. Aí, eu toco na estátua e recebo o poder do Amenô. Beleza. Eu acho que eu já sei porquê. Por quê? Eu não sou desse mundo, ok. Então, meu objetivo é, atualmente, achar minha irmã e salvar a minha... Meu mundo. Eu quero mostrar a cidade da liberdade. Ah, cidadezinha, legal. Aí, eles veneram o Amenô. Quem não venera o Amenô, né? Muito bem. Muito bem. Tá. O Maiuá. Então, beleza. Estão os deuses daqui que estão a fim de me ajudar. Isso é bom. Opa. Ah, não. Foi mal. Calma aí. Clique pra rastrear. RT é habilidade elemental. Eita. Mas eu... Como é que eu... Acabou meu poder. Cara, eu só não tô entendendo muito bem. Agora vieram o Level 2 aqui já. Ué? Não dei dano? Ah, tá. Eu tenho que... Isso aqui faz parte da coisa. Vou dar um especial bolado. Pô, maneiro. Caraca, o poder. Maluquíssimo. Eu aprendi a fazer ovo frito e frango assado com mel Vambora Ó, eu aperto aqui pra chamar a Paimon Ah não, tô tranquilo Ah não, mano, tem que apertar Que é o tutorial, ok Não, já sei, eu acabei Eu fiz isso, beleza Siga até a monst... Molhado, eu consigo bater na água, eu não consigo Não dá pra eu matar esses peixes não, né Não Oh, eu posso pegar esses peixes Uma pescaria Oh, peguei meu peixe, vem cá Vem cá, ô amigo Tá bom Ih rapaz, na água a minha estamina Eita, ih afoguei Como assim? Irmão Não, não morreu ele só Pô, a água é perigosa aqui Molhado Estou molhado Flor doce, ó o Eevee ali Não vou matar Pokémon não, né E isso aqui Eita porra, que que foi isso Caraca Caraca, que irado Eu vou lutar com esses bichos aí depois? Porra, se for, vai ser foda Pô, tirou nada Esse bicho aqui tá brabo, hein Vamos pegar itens Tem um baú aqui, vamos lá Abre o baú Conselheiro do Andaril Peguei uns trecos aí Máscara danificada É item pra cacete Que esse jogo tem, hein É item pra cacete Selo, amenor Maçã Ó o Eevee ali Eu não vou matar mais Eevee não Desculpa Não quero matar mais Eevee Dá licença Só quero pegar o fruto do sei lá o que Deixa os Eevee aí Ó Caramba Opa Eita O que que é isso aqui LB Peraí, depois eu vejo isso Peraí Ah, tá Isso aqui é de perto Isso aqui é de perto Peraí É LB mais pra cima Conselheiro de combate Absorver orbs e elementares Partículas Pra regenerar energia A causa dano elemental Derrota inimigos Fazer qualquer outra ação Pode gerar os orbs e elementares É só isso, acabou Ah Uma dica Dá pra quebrar coisas? Ih, dá Quebra caixa Outro baú Peguei mais conselheiro de andarilho Rosa de sei lá o que Dinheiro Eu não sei pra que Nenhum desses itens serve Mas vamos tentar, né Ah não, não Cheguei sem estamina Vou morrer Morrer não, né Vai voltar dali Pô, mas ele se afoga Com uma facilidade Que eu vou combinar, hein Cara, não dá pra pular Quando você tá na água Tá ligado? Tá, vamos lá Pra missão Então Bosque sussurrante Vou dar um sussurro na cara Ih, tem um javali ali Javali ali hostil Eu não vou bater em criaturas Que não sejam hostil pra mim A não ser que eu preciso Não ser que eu preciso de alguma coisa Cogumelinho Quem gosta de cogumel? Um shiitake, um shimeji Né Ó, chegamos no bosque Caraca, olha o bicho que foda Ai, a menina amiguinha Será que dá pra Tamar uns bichos desse? Isso é um dragão, mané Muito foda Caraca, muito maneiro esse bicho Muito maneiro mesmo Cara Eu tô bem impressionado Com esse jogo aqui Ainda bem que o dragão É um dragão, então É normal falar com o dragão? Não é Então ele é a pessoa diferenciada ali Que fala com o dragão Vamos lá pegar o que tá na capela Vamos O que que é isso? Cristal carmesim Que maria perigosa Mete a mão nisso aí Passei de nível boa Vamos pra continuar nossa missão Continua seguindo direção ao Mãos O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá Mais o waifu aí, ó Aconte a menino Proteja, ok O nome dela é Amber Vai causar um pedaço É o que é isso? Vai causar problema Oi, eu sou o David Jones Esse mascote é a menina do Sword Art 100% Eu esqueci o nome dela Qual o nome dela? Daquela fada que fica junto com o querido Iui, isso É Iui Se eu pudesse mudar o nome dela Eu botaria Iui O dragão foi verde sim A gente viu Você não escuta não, querida Eu sou o porradeiro, o espancador Vai, você não confia na gente ainda Gome 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 E hoje estrangeiro de respeito O que é isso? Obteve Amber Ué, como assim Obtive Amber? Ah, rapaz Eu encontrei uns dois Que legal Olha, eu tenho Que flecha Maneiro Olha só Que legal Ah, ela carrega flecha Que interessante Vão poder dela Caraca, ela joga um Caraca Ela joga um Nendoroide dela mesma Pra ajudar no combate É isso? Caraca, que irado Ela joga diferente dele Que maneiro E bota fogo no bagulho Caraca Ó, mantém a LB Interessante Ah, ele é nível 1 Pô, eu prefiro Upar o meu amigo, né Que já tá nível mais alto Mas ela é maneiro também de jogar Caraca Caraca, tem vários personagens Que irado, mané Ok Tá, como é que eu troco? Não entendi Ah, tá Só mudar aqui do lado Rapidinho Maneiro Tá bom Eu tenho que ir com a Amber Aqui que falou, né Eu tenho que seguir No lugar designado Ah, eu tenho que subir aqui Ah, é a estátua da Menor lá Vai pegar pela brisa Calma aí Deixa eu ver que eu quero Ela é snipada, né Maneiríssimo, cara É, mudança de gameplay enorme Entre os dois bonecos Olha o acampamento dos caras aí Só na cabeça Joguei a menina Ela vai explodir? Ela é tipo um decói, é isso? Ah, exatamente Ela explode Cara, como que esse jogo é de graça? Me explica Pra você ver, cara As porcaria que o vagabundo lança aí Cobrando milhões Moleza Mas não fiz nada O que acharam desse combate? Ah, tranquilo O que que é o jogo gacha Que vocês estão falando aí? Eu não Não conheço esse termo Fala pra mim o que é gacha Não conheço Fala pra mim Sim, sim. Bom, a galera no chest tá falando que dá pra jogar tranquilamente sem gastar nada, tem outros falando que é pay to win, então assim, realmente não sei. No início do jogo, obviamente, eles escondem o máximo possível. E só depois que a gente vai ter que ver. Tá, eu posso trocar? Quero jogar com o amigo aqui pra roubar mais ele. Baú sofisticado, gostei. XP do aventureiro. É que tem uns itens aqui que eu... O negócio que eu vi aqui é que eles não upam juntos, né? Então assim, se você quiser upar um boneco, você tem que upar o boneco. Jogando com ele não dá pra... Ó, peraí. De novo, tela do personagem, mas eu já fiz isso, cara. Por que esses artefatos aqui que o meu boneco tem? Ah, isso aqui, o que isso faz? Aumenta mais vida? Beleza. Isso aqui é o que? Ah, o de ataque. Tá, então são itens que, né... Deixa uma rebufada, ok? Ele não vou não, né? Tem dano de queda? Não tem. Isso aqui é ponto de teleporte, né? Fast travel. Quem é você? Lin. Bom, Lin. Não quero falar com a Lin. Vamos aqui, só uns... Tá, a vida dos aventureiros e tal. Pique-ni-ca! Isso mesmo, eu adoro cozinhar também. Espeto de frango com cogumelo, vamos fazer. Ó, teve um cara, o Leo acabou de falar aqui que ele já fez tudo nesse jogo e não gastou nada. Fez a história principal e tal, então que dá pra jogar na moral. Agumelos, peguei aqui, peguei aqui. Tá, vamos cozinhar então. Espetinho, já... Não. Bora. Perfeito. Obter alimento. Sim. Calma, eu posso fazer mais? Eu posso fazer um bife também, vai. É muito fácil, né? Fazer isso aqui. Fazer mais? Muito bem. Beleza. Colocar ele de novo? Foi mal ali. Ah não. Chompe, chompe. Hum, muito bom, tem um dom. Bora. Tá falando, né, que você pode explorar a selva, pegar a comida e tal. Beleza, valeu, Liam. Gancho de pezinho ainda. Bife delicioso foi o que eu ganhei. Ó, tem uns pombo aqui, ó. Dá pra matar o pombo? Matei o pombo! Caraca, matei o pombo. Vamos pra cidade então, que é a missão agora. Esse aqui é o pombo mesmo, que tem lá na Sinelândia, lá no Rio. Tem o pombo. Metei o gloob, gloob. É, matei... Ah, pombo, né, cara? Matei o PJ. Dá pra falar com aquele moleque ali? Eu não reparei. Calma aí, gente, vou falar com o moleque. Time. Assustei os pombo mesmo. Não posso fazer mais nada, eu caguei pra pombo. Nione mora assustá-lo. Mas era pra fazer o quê? Deixa eu mostrar, eles vão voltar. Caraca, o pai dele foi embora pra comprar cigarro, não voltou mais, você viu essa? Ô, falei... Ah, mas eles vão voltar. Ah, quem sabe se eles vão voltar. Quem sabe um dia, que nem meu pai. Caraca. F. Foi mesmo. Chegou o level 4, boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri